E aí cancaceiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordel Games, galera aqui com o Sala El Rafa e estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Terra-Média, Sombras de Mordor e muito bem, antes de começar o vídeo, quem puder já deixa um like aí para fortalecer o canal também não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e chamar os amigos aí para conhecer o canal, beleza? que isso você ajuda muito aqui, o meu trabalho no YouTube e é isso aí vamos embora para o vídeo, bom, no último vídeo a gente conheceu aí o anão, conhecemos aqui a nova região conhecemos aqui um monte de coisas novas, beleza? Então, uma das missões agora aqui é a gente voltar para falar com a Rainha da Costa que diz aqui, descobre que a Rainha Maren sabe sobre o poder do Espectrum e muito bem, então vamos vir aqui agora, vamos ver qual vai ser a treta, né? Vamos só seguir aqui para as missões Obrigada Encontrei o martelo de Mithril Suas chamas podem me mostrar por que minha alma não morre Não A gente deu o olho dela, ficou preto, velho, que porra é essa? Você é vítima de um sacrifício de sangue Podemos quebrar a maldição Destrua a mão negra e seus seguidores e reclame mordo Ninguém de Gondor vai vir me ajudar Você não precisa deles Seu poder gera seguidores Quer queiram, quer não Nauas, orques Como? Como eu faço isso? Suas respostas estão na fortaleza próxima, mas o que busca não vai se demorar lá por muito mais Curioso Curioso e interessante Agora mesmo essa mulher está parecendo aquele velho do filme do Seu dos Anéis Eu acho que é o da Duas Torres Que ele está meio que doente por uma Que ele ficou doente por conta de uma maldição que foi colocada nele, tá ligado? Está bem parecido isso Bom, vamos lá na próxima fortaleza Que ela disse que a gente tem que nem... Eita porra A ideia não era bem essa não, mas aí Tem que chegar lá sem ser detectado Tem que chegar lá sem ser detectado Ah, é aqui ó Muito bem Não são eles que buscamos E sim o que levam Eu vou salvá-los de qualquer forma Não deixe suas emoções cegarem em você Curioso É pra fazer o que então A rainha disse que nossas respostas sobre o exército orc estão nesta fortaleza Se marcarmos os arqueiros Podemos montar nosso exército e salvar aqueles homens Ah, desbloquear a habilidade desbloqueada A habilidade desbloqueada é marcar Quando você drena inimigos agora você também aplicará sua marca, tornando-os seus seguidores Para marcar inimigos Para marcar inimigos segure B Ou marcar furtivamente Ou marcar em combate com a habilidade AB Beleza Bom, aqui deixa que a gente tem que marcar esses cinco arqueiros Devo apresentar as tripas deles à luz do dia Sua mente é minha Pronto, esse aqui já era Boa Mais um Massa isso, velho Esse negócio do cara Deixa eu vir por aqui por trás Beleza Eu nem tinha prestado atenção Que tem um tempo para marcar, velho O poder da minha visão penetrará seus desejos mortais Deixe sua mão ser levada pela luz prata Só tá faltando um agora Que está bem ali Olhem para esses homens Muito bem Marque os arqueiros em 3 minutos Dá, isso aí já foi feito Ative os arqueiros marcados Aí eu aperto para cima Para os caras começarem a atacar Aqui, viagem Elimine todos os skins e inimigos Se quer ver o quanto eles sangram Você veio para o lugar certo Muito bem Muito bem Mais um Mais um para o combate Isso é muito bom, velho O cara poder marcar Os inimigos Mais um aqui Oxe Bom demais Isso aí, velho Muito bem Muito bem Que massa, velho Gostei dessa parada De marcar Deu um upgrade aqui nos combates Tá ligado? Curioso Será que o ouro está a taefato? Eita, a coroa dele, porra Caralho Caralho, o cara é bom Põe, logo duas flechas na cabeça É uma não Tome Mano, que a lebre é muito forte, velho Puta que pariu Vixe poderoso Quem foi que chegou aí, velho? Ah, o próprio Sauron Olha o poder, velho, dele Vixe, é muito poderoso, velho Tomar no cu O anel Devine o morto Que treta é essa? Eliminem os reforços A gente marca esse cara aqui Nossa velho, não marcou Vamos aí, na fuça Deixa de ser besta Muito bem Rainha da Costa, missão cumprida XPzinho, Miriam É uma dádiva Podemos usar a arma do inimigo contra ele É, bem curioso mesmo Não vou negar Muito bem Deixa eu ver aqui o que dá pra ver agora Temos aqui ainda É, pode ser interessante a gente fazer essa missão aqui Então, deixa eu vir logo pra cá Que a gente já repete ela Repete não, né Já faz ela aqui Essa parte de você conseguir dominar Pelo que eu entendi ali Pra criar um exército Isso é muito bom, cara Pode facilitar muito a vida da gente aqui na Nessa área do jogo Nessa etapa do jogo, né Vamos vir pra cá É, a Rainha Maria conhece o segredo Para desbruquear o verdadeiro poder Do Criador dos Anéis O poder de comandar e dominar Crie um exército E desafia os capitães negros Tais a faca Por que retorno? Sua tarefa ainda não termina Como você sabia onde encontrar isso? Ele mostrou pra mim Você ainda não me disse o que quer em troca Apenas aprenda o que você de fato é capaz de fazer Encontre o líder dos Orcs Faça dele um chefe E os soldados deles serão seus E pra onde eu levo esse meu exército? Tragam-os para mim E eu lhe mostrarei Curioso De fato Curioso Muito bem Vamos seguir aqui Muito bem O aceitador Contra ele Ele deve estar ali naquela fortaleza Muito bem Mais do que esperava Mais do que esperava Antes de isolarmos o capitão Muito bem Tem que fazer o que agora? Desbruquei Aliás Habilidade desbruqueada Comandar Após dominar o capitão Segure CTRL B E pressione A Agora você pode pressionar E emitir um comando Massa Agora deixa eu ver aqui Como é que está a situação Deixa eu Chamar aqui A atenção pra cá Ou melhor Eu vou logo dar uma pipocada aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Junto com qualquer Uruk Que se meter entre a gente Vamos ver Quem vai esvaziar primeiro Eu ia tentar matar Eu ia tentar dominar o cara aqui Pra mim Cara aí Muito bem Deixa eu drenar ele um pouco aqui Muito bem Vem cá Deixa eu ver Eita Está feito Ele é nosso Agora esse capitão Precisa se tornar Guarda costas Se quiser ser chefe Um dia É da primeira trovoada Que logo nasce Uma tempestade Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui Esse cara pra cá Interessante Ah Eu acho que a gente Tem que fazer alguma missão Pra poder Convocar o cara Tá ligado Pro cara ser convocado Como É Exatamente Venham Venham comigo Ou vão entrar Na espada Vermes De volta A força Do capitão Verme Preciso ajudar O Grublek A eliminar Todos os que o desafiam Isso aqui Eu vou pegar Lagoelho pra cá Muito bem Preciso ajudar Vão salvar Antes que cortem O esforço Eita Deu carai Chamar a atenção Desse Eu vou sair Recrutando Um monte Velho Nosso protegido Usa o medo Como arma E nós Somos seus aliados Invisíveis Uma sombra Que fica por perto E observa tudo Assim São os elfos Curios Tá faltando Aqui agora Ah Tem outra Missão Mais à frente Deixa eu pegar Isso A vida aqui Vamos lá Eu tenho um chefe Com o inimigo Ambiado Tenho Alguns outros Pega isso aqui Pra cá Você também Muito bem Muito bem Nosso capitão Deixa eu ver ali Qual vai ser o primeiro Já vou pegando Chega pegando Logo esse daqui Quanto mais desse tipo Aqui eu tiver Melhor Quanto mais desse tipo Muito bem Muito bem Perdei a contagem Perdei a contagem Muito bem Mais um Pra conta Pronto Acabou-se Conquistei os fracos Agora juntem-se a mim Quem se opor a mim Vai pagar com sangue Vamos à luta Muito bem E agora? Salve o capitão E nós não morra Na fruta por Uruk mesmo Agora que temos um caçador Vamos seguir nossa presa Muito bem Muito bem Ele se tornou guarda-costas Chegue ao ponto de vantagem Sem soar o alarme O chefe escolheu o nosso capitão Então ele escolheu a morte Nossa maior vantagem Vai nos preparar pra batalha Ah, ele tem que matar esse cara A faca, né? A nuça vai pegar, né? Muito bem Deixa eu ver aqui o que eu faço Que eu vou começar a recrutar uma galera Epa E... Muito bem Danado que tem muito Org aqui, véi Eu vou por fora Eu acho que por aqui pela lateral tem como ir Eu acho, né? Não sei Deixa eu pegar aquele cara ali Muito bem Nada que uma boa marca não resolva O chefe está sempre com esses guarda-costas do lado O nunca morto está perto O guarda-costas antigo era a cabeça E os apreendimentos dele Antes de ser o novo Mas ainda pior Ouvi voltar aquele pez Picadinho do antigo Picadinho Isso Beleza Mais um Eu perdi minha família pra esse mal Usar o mal contra ele próprio É uma retribuição à altura A rainha está certa É muito sábio usar a brutalidade dos Uruks Contra eles mesmos Achei por aqui Muito bem Epa Muito bem Deixa eu subir aqui Faltar pouco Pra gente chegar no ponto de vantagem Pronto Tá dizendo que o chefão chegou Interessante Agora eu preciso saber o seguinte Se tem alguma missão Se tem não Acho que não tem alguma missão extra não É Eita Tem um monte de Apague a escuridão Muito bem Eita porra Eita porra Então coube a mim Te eliminar Típico Eu sempre tenho que fazer Tudo por aqui Você vai ser incitado Você vai ser incitado Caralho 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 Meu velho Você tem uma resistência do caralho Eu não pode vencer Eu não posso vencer todos os nossos guardiões Peraí vei Eu vou focar no cara aqui Eu preciso ajudá-lo Nós lutamos Ah beleza Ele já vai cair Agora Agora O caos Reinará E não é Muito bem Já era A cara de desespero Do outro Muito bem O traidor caiu Aliás Pronto Isso aí agora é um chefe Muito bom Eita porra Muito bem Aí voltamos lá para o Palácio né Bem interessante Não resista Juntos podemos ser Invencidos Senhor do escurosauro Ainda está fraco Nosso exército Pode destruir Nossa velho Quebre o cajado Nossa velho Que treta Nossa velho Que treta Quebre o cajado Nossa velho Que treta Você está bem Oxi dele Olha para ir Está vendo Igual Eu estou dizendo Foi igual A mesma doença Daquele cara Do rei Do filme Oxi dele Que viagem Sua mãe Estava sob o feitiço De um mago Muito poderoso Eita porra Eu sabia Eu vi Eu vi os servos De Sauron O torre E o mal negra Eles Causam muito Sofrimento Se deseja saber Onde eles estão Do outro lado Do mar E as trocas Muito Partes Falte o bastante Para nos derrotar Então vamos precisar De coisas O lance É continuar Nessas ideias Tipo Organizar bem Diguei Imagina o cara Conseguir controlar Todos os cinco Chefes Seria da hora Muito bem Poder do Espectro Missão cumprida Conseguimos aí 1400 XP Conquista ali O mago branco Ok Saruman Muito bem Interessante Ainda que uma guarnição Não forme um exército Sim Faltam mais chefes Para termos Um verdadeiro exército Ah exatamente Foi o que eu pensei Muito bem Bom galera Vou parando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido O vídeo tanto quanto eu Se vocês curtiram Não esqueçam de deixar um like Também não esqueçam de compartilhar Esse vídeo na rede social Isso ajuda bastante Aqui o crescimento do canal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de apresentar o canal Para pelo menos um amigo Amiga sua Que curta o nosso conteúdo E ainda mais meus queridos Um forte abraço Fiquem na paz Valeu Fui É nóis Ok Poin